9 aminoácidos essenciais mais a glutamina, 15 gramas, 2 litros de água, eu uso no meu intratreino, do meio do treino pra frente. No último vídeo, o Rafa falou que usa um frasco desse a cada 3 dias, aí as pessoas entraram em choque, calma, você não é o Rafa, você tá mais pra Renato Cariani do que Rafa, então use 15 gramas de intratreino ou pós-treino, que é muito bem indicado. Aminoácidos essenciais mais glutamina pra recuperação do seu pós-treino. Na Lodge Fitness tem o aminoácido mais barato do Brasil. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, como ainda não saiu o resultado da ressonância, não sei se vocês chegaram a acompanhar pelo Instagram, eu fiz sim a ressonância, até tive alguns contratempos que não cabia na maca, tive que nadir obeso pra fazer a parte da cervical e pra fazer a parte do ombro, você tem que ficar na metade da maca, eu não cabia nem nadir obeso, tive que ficar todo apertado lá, parando 3 vezes durante o processo pra conseguir finalizar. E o meu ombro ainda dói, tem dia que ele irradia pra frente, atrapalha no treino de peito, tem dia que irradia pra trás, atrapalha no treino de costas. Por coincidência, nesses últimos dias tá irradiando muito pra minha parte de costas e hoje calhou do meu treino ser de costas e eu falei pro Renatão, pô, já que a gente vai lá na Gabiões, vamos fazer um treino de costas pra galera, você me acompanha, pra mostrar que o jeito que eu tô treinando, mesmo com limitações de exercícios e carga, eu consigo não só levar o meu físico, a fadiga e a hipertrofia, como você vai me acompanhar e vai ver que o treino vai pegar, vai ser paulino. Aqui é évora, é amino hard, é tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Nos meus treinos, eu preciso ficar muito ligado Com a minha postura, principalmente na parte da cervical Porque tem irradiado A parte da cervical do lado esquerdo E aqui, nos treinos de costas Eu preciso ficar, além disso Ligado no quanto que eu movimento A escápula, porque se eu movimento demais Chega no final do treino E não consigo mexer o braço E não consigo mexer o braço Como é a movimentação Da escápula do horse E que é técnica de treino de costas Levando, aduzindo totalmente Abduzindo e aduzindo Esse movimento De adução e abdução da escápula É o diferencial para você gerar densidade Nas suas costas Que é o que mais demora no físico de um atleta Essa densidade na região central das costas Que é o que a gente chama de miolo de costas Ou os trapézios ali Ascendente, descendente Bem encaroçada Toda a maturidade muscular Mesmo você não tão sei quanto você estava no campeonato A vasculização nas costas Ainda continua Que é uma coisa que Se comparar a sua vasculização com a minha nas costas Você tem bem mais vasculização nas costas Do que eu É uma coisa que só vem com o tempo Pode tomar o que quiser Pode fazer o que quiser Não adianta Tiozão é tiozão Eita Agora eu vou só mastigar aqui Sem voltar muito a escápula Toda vez que você movimenta o seu manguito De forma que você sente dor O que você sente? Como se fosse um choque É o que? Erra Tipo assim Dói constantemente Sem parar Agora A hora que eu estou dormindo Fica uma dor Parece dor de contratura Tipo assim O manguito Fica uma Uma agulha Como se tivesse agulhado Assim ó O manguito E aí está irradiando Ou contratura para minhas costas Ou contratura para o meu Contral de ombro E no peito E aí eu fico assim ó É como se eu estivesse travado Assim sabe Eu quero ficar estralando Toda hora Quero ficar me alongando Você quer seguir para dar dor Só que não solta E aí aqui Se eu deixo escapar um pouquinho O movimento Eu fazê ele mais Sem concentração Já começa Tec 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 Você já passou no ortopedista? Eu passei só para pegar as vias de exame Ele deu uma ideia assim Do qual tamanho pode ser do estrago? Aí ele falou Provavelmente não tem nada rompido Não tem nada Só uma questão de lesão E que está irradiando a inflamação E treino? O que ele fala sobre treino? Porque você é um atleta Você não treina porque você quer Você treina porque você está em preparação Você não pode perder essa competição Graças a Deus Ele também é médico do esporte Foi ele que tratou das lesões do Thiago Lins E a gente já está vendo aí o Thiago Lins Voltando aí Sentando o pau na carga de novo Ontem postou um snap Agachando com 80kg cada hora Então ele é um cara bom Ele é um cara que entende O Thiago Lins eu lembro Que ele teve uma lesão no peito E ele queria competir O médico falou Não dá Eu falei com o médico O médico falou Não tenho certeza 100% Sem ver a ressonância Mas provavelmente dá para você continuar essa preparação E vir treinando do jeito que você já vem treinando Limitado Limitado Não querer ceder isso Porque vai prejudicar a sua lesão E você não vai conseguir competir É porque é a tua profissão É isso ele entende Uma coisa Por exemplo Tem gente que chega para você e fala assim Pô Horce Você está machucado Não devia estar treinando Querido Uma coisa é quando você pratica a musculação Porque você gosta Outra coisa é quando isso é seu esporte O Horce Ele é atleta Ele tem patrocinadores Ele tem compromissos no esporte Ele tem compromisso inclusive Com o físico dele Não pode deixar o físico cair Ah mas ele está machucado Então aí o médico vai ter que dizer para ele Para Corta Aí ele vai ter que vir nas redes sociais No YouTube E falar assim Gente Infelizmente eu vou ter que parar Porque o meu médico pediu para parar E o divisor de águas é a ressonância É ela quem vai dizer Com certeza Se eu não tivesse essa competição Já teria diminuído o meu ritmo de treino Estaria treinando um exercício outro Só para manter uma circulação Estaria mais numa fisioterapia Exatamente Talvez até já entrado com um anti-inflamatório E tal Coisa que eu não quero entrar Antes dessa competição Provação rolando aqui para a entrevista Integral TV Rumo a Colômbia Rumo a Colômbia Vamos que vamos E esse manguito Vai com manguito Vai com lesão Vai com tudo Porque tem o que? Juventude ou não? Juventude E aí Se inscreva no canal 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 Porque vou arriscar em dizer De treino o horse entende muito mais Do como funciona o corpo dele em um treinamento Do que o ortopedista Então o que o horse faz? Busca o conforto articular máximo E evita tirar lesão É difícil hein horse? Mas eu gostei do treino Mas eu gostei do treino Mas eu gostei do treino Tá morto Fala o que você comeu hoje Acordei Fui fazer uma hora de carne de jejum Chegando Eu comi 300 gramas de batata doce Com 250 gramas de frango Com 250 gramas de frango Com 250 gramas de frango Que pra mim é muito pouco Eu costumo comer muito mais do que isso E já vim fazer esse treino Tô acostumado a treinar à noite Depois de 3 ou 4 refeições no mínimo Então é óbvio que eu vou estar em desgaste aqui Já desgastado Por conta também de ontem eu ter feito um dia de baixa caloria Baixa injeção de comida E dormi bem até Dormi Acho que mais de 8 horas Fazia muito tempo que eu não dormia isso seguido aí Ontem foi uma trégua nas presenças E um sábado pra domingo eu consegui Dormir pouco mais de 8 horas Um presente de Deus E não vem falar que eu sou hipócrita não De não falar das coisas Que se pudesse falava Não pode é não Não pode falar Não pode Esses dias Me perguntaram isso no Instagram Eu falei assim O que eu postar pra você E você tentar fazer Com metade do meu peso Metade do peso que eu carrego Metade da minha maturidade muscular Você só vai ter prejuízo Então Treino Alimentação E motivação É o que a gente consegue passar pra vocês Com muita qualidade E é o que traz o resultado de verdade Quem gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve Deixe seu comentário aí Se quiser dar aquela hatersada Manda bala que é nóis E... Fala pro Jorge Vai comer, Jorge Agora vamos se alimentar Acabolado Que a Colômbia me espera La Colômbia chegando Lá eu vou tomar um café colombiano Fala que é um dos melhores do mundo Ihhh Achei 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 É Achei 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 Tchau.